A gente tem ali pra entrar, o que que é? Ah, é pra preparar um... Steak tartar. Um steak tartar. Já. Dá pra botar aqui em cima, dá, né? Aí, pronto. Nós vamos ter dois pratinhos aí. Mas já vem ali, né? Nós temos dois pratinhos pra gente se servir depois? Não, eu não vou comer agora, porque eu ainda tenho que ensaiar. Se eu comer agora, eu não ensaio, vou dormir. Mas eu vou levar pra casa. Não pode? A pessoa espera, não? Não. Não, esperar, espera. Não espera. Mas eu posso levar? Não, dormir, acordar e tal. Sim. Mas posso levar pra casa, um? Pode, pode. Oba. Vai fazendo e falando. Não, faz só um pouquinho, então, né? O resto leva pra casa, né? Claro, se puder, se não puder. Isso aqui... Tem duas caixas aí, né? Tem duas caixas. Então uma já... Então, é... Alex, não deixa ninguém roubar. Não, não, ninguém. Tudo bem, senhor. Olha, uma coisa importante do Steak Tartar, em vários restaurantes o pessoal faz o Steak Tartar... Espera aí que caiu o microfone. Caiu um pedaço. Não, não, era o outro pedaço do microfone, outro suporte. Pode em frente. Então, é muito comum nos restaurantes o pessoal fazer o Steak Tartar de carne moída. E carne moída, ele acaba, detona a textura da carne, parece que está comendo um hambúrguer cru. Então, a ideia do Steak Tartar é da carne ser em pedacinhos. Então, nós vamos... Ah... Claro que isso é moída. É, você parece que está comendo um... Olha aqui, ó. É em pedacinhos. É tudo cortado em pedacinhos na ponta da faca. Dá uma mão de obra desgraçada, mas fica bom, viu? Então, o que que é? Simplesmente a gente pega essa carne que já está cortadinha em pedaços... Esse talher você trouxe, esse talher? Não, esse aqui é da Talher, aqui da Globo. É, bonito, gostei. Bonito, né? Então, e aí você tem... Alex, dá um pulo aqui, por favor. Na saída? Não, seria incapaz de fazer isso. Então, esse aqui é o Steak Tartar, a carne já está... Você para para eu fazer uma estimativa em casa desse talher, tá? Isso, exato. Então, abre a caixinha, está pronto, cortadinho em pedacinhos, e aí nós temos... No verso da caixinha tem os ingredientes todos. Então, fazer essa receita é mole. A hora que compra a embalagem tem os ingredientes atrás, tranquilo. Que você não necessariamente precisa usar todos, né? Não, veja só, isso aqui é uma receita básica. Vamos lá. Alcaparra, onde é que está? Alcaparra, pepino azedo picado, cebola picada, salsinha, mostarda, azeite, páprica, que todo húngaro põe páprica em tudo, né? Sal e pimenta. Agora, por exemplo, no meu caso, eu odeio salsinha, por exemplo. Excelente. Então, o senhor vai ser sem salsinha, pronto. Pode não... Salsinha tem duas coisas. Ele dá uma cor bonita, ele dá uma aparência bonita, ele tem o seu sabor. É, mas dá para tudo ficar com gosto de salsinha. Então, o senhor vai ser sem salsinha, pronto. Tá. Não tem problema nenhum, porque o que é importante aqui é a textura, é manter a crocância. Então, olha aqui, ó. A cebola, ela é pedaçudinha. Sim. O pepino azedo é pedaçudo, a carne é pedaçuda. Então, você se fechar os olhos, você não sente comendo um hambúrguer cru. Sente comendo um prato, onde cada coisa tem a sua textura, e acho que isso deve ser preservado. Então, olha aqui. Agora, aproveitando, fazer uma consulta. O tamanho da cebolinha aí, cortadinha, aliás, a cebolinha mesmo é outra coisa que eu odeio também, gozado. Mas cebola, tudo bem. Cebola, sim. Perfeito. A cebola que se come com o caviar é cortada nesse tamanho também ou menor? É menor, menor, porque o caviar é muito mais delicado do que os pedaços de carne, então a cebola tem que ser bem, bem, bem picadinha. Então, por isso que a textura é muito importante, para cada alimento tem o jeito certo de fazer. É, por isso que eu encaixei a pergunta, vamos lá. Exatamente, então vamos colocar a cebola. Quantas cebolas tem aí? Aqui tem uma cebola. Uma só? Uma cebola picada. Aqui nós vamos colocar um pouco de alcaparra. Alcaparra bem pouco, porque alcaparra também, além de tudo, ele é um pouco salgado. Mas eu não tenho nada contra o bapá. Mas ele tem... Tá bom, então mais uma para você aqui. Ótimo. Aqui queimando eu freguei, é necessário. Não, não sendo salsinha e cebolinha... Não tem problema nenhum. Pepino azedo. Opa! Perfeitamente. Então, pepino azedo. Não, quem manda aqui é o freguês, não tem. Perfeito. Páprica doce. Ó, claro. Páprica doce. Uhum. Para dar uma liga em tudo isso aqui. Um bom azeite, que tudo que você coloca azeite fica ainda melhor, né? Você gosta mais do azeite italiano ou do azeite espanhol? Do português. Tá certo, tá certo. Você não gosta de salsinha e eu gosto de azeite português. Eu também, eu também. Pimentinha do reino muita na hora, que é... Duplo. Pimentinha do reino. Pessoal que na produção gostou do meu moedor. Mas é pequenininho. Eu gosto daquele que parece um pinto de cachorro grandão, sabe como é? Não, mas... Gosto não se discute, né, João? Claro. Não, mas esse... Não. Esse é prático. E... Sal. Sal. Ah, você sabe qual é a mostarda? Você esqueceu. A mostarda ainda esqueci, mas... É que... Não, não, não. É que você também tem que ficar atento, né, João? Então... Eu tô atento. Eu tô vendo, eu tô vendo que é... Não, não, não caiu muito sal, não. Não. Fiquem tranquilos que não caiu muito sal. A carne é crua, gente. Pronto. Pronto. Diz a lenda que o tempero ajuda a cozinhar a carne. É verdade? É verdade. Ele ajuda a cozinhar. E interfere. Agora, interfere no alimento. Então, o steak tartar, assim como a carne... Você vai fazer uma carne grelhada? Cheira, uma delícia. Você faz uma carne grelhada, você não vai temperar um churrasco com antecedência. Porque ele interfere permanentemente com o gosto da carne. Então, se você fizer o steak tartar uma hora antes, ele vai ficar com gosto de cebola, com gosto de acabar, a carne morreu. É como guardar uma alface temperada na geladeira. Além do que, a aparência da carne tem que estar sempre vermelhinha quando você serve. É, corada. Porque senão, o apelo é exatamente a cor e... O Alex, traz os pratinhos que eu vou provar um pouquinho. É, uma colheradinha. Eu não resisto a provar. Agora, uma pergunta... É, dois minutinhos, você vê. Uma pergunta que é o seguinte. Que tipo de carne é usada para ser picotada assim na ponta da faca? Pronto, só um pouquinho, porque senão ele vai dormir. Não, eu não vou dormir, eu tenho que trabalhar. Cadê? Tá nervoso? Não. Você já comeu... Nunca. ...bif tato, steak tartar? Não. Não sabe que ele tá perdendo. É engraçado que... Qual é o tipo de carne que se usa para... Você pode ser com várias carnes. Filé mignon? Filé mignon fica bom. É? Fraldinha fica muito boa. Fraldinha? Onde é que é a fraldinha? Como? De que parte do boi é a fraldinha? Que bonitinho a fraldinha. Temos algum candidato a eu mostrar aqui? Não sei porque... Não pode mostrar. Eu poderia mostrar em alguém onde é a fraldinha. Em alguém? Em alguém. Claro. Derico, vem aqui mostrar a sua fraldinha. Por favor. Não tem problema com sangue, né? Nenhum. Não, tá certo. Sendo o dele? Tá certo. Não tem problema. Posso cortar? Pode. Bonitinho. Então, é daqui até aqui. Esse pedaço aqui, onde popularmente a gente faz cosquinha nas pessoas, é a fraldinha. Muito obrigado. Olha, foi excelente. Olha, realmente. O cara... O cara é... Com licença. Olha... O cara é bom. Olha... O cara é... Que ator. É profissional. Olha, bacana. É profissional. É profissional. Então, a fraldinha... Eu pensei que a fraldinha era mais perto da bundinha do boi. Não, né? Não. Poderia... Cobre a costela, a fraldinha? Ele fica entre a costela. Esse pedaço aqui. Fica entre a costela e o quadril. Tá uma delícia. Tá bom. Tá. Então... E olha, eu nunca tinha visto um steak tartar em picadinho. Tão pedaçudo, né? É que isso num restaurante dá mão de obra. Então, o pessoal prefere mói e pronto. Tá bom. Tchau, tá bom. Obrigado.